Olá pessoal, estamos aqui para resolver mais uma integral dentro de uma série de exercícios que nós vamos fazer sobre integrais. Então, essa aqui é uma integral de 2x sobre a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx, ok? Então, a nossa grande pergunta é o seguinte, existe estabelada o valor dessa integral? Ou seja, existe para nós aqui uma função f maiúscula que seria primitiva tal que a derivada me dê a nossa função f de x, que é essa que está aqui dentro, f de x, tabelada não, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que achar de alguma forma, de alguma forma, uma maneira de chegar até as funções tabeladas, ok? Então, o que nós vamos fazer aí? Nós vamos reparar o seguinte, nós vamos usar aqui mudança de variável. Mudança. Mudança. Mudança de variável. Mudança. Mudança. Então, o que nós vamos fazer aí? Nós vamos observar o seguinte aqui, ó. Se nós queremos resolver essa integral, e resolver uma integral, na verdade, são usar as técnicas, tá? Para resolução de integrais. Integral por frações parciais, foi a nossa primeira videoaula. Existem integrais por substituição trigonométrica E essa outra aí que é com mudança de variável Então o que nós temos que observar? Para sair dessa situação aí, incômoda, tá certo? Eu vou olhar aqui para 2x Para 2x E o dx, tá certo? Olhar para 2x dx Para ver se eu obtenho alguma coisa aqui Fazer uma substituição que derivando ou não Me consiga me dar o 2x dx Então, se eu pegar essa função aqui Se eu pegar essa função que está aqui dentro Do radical E chamar de z Igual a 1 mais x ao quadrado O que eu vou fazer? Essa aqui é uma função de z Do jeito que eu estou escrevendo Então, dz dx Seria igual A 2x Tá certo? Dz dx Mas Dz sozinha É 2x dx Tá aí, ó Então aqui é onde você mata o problema Porque você vai substituir agora a integral Que nós vamos chamar de i agora Aqui, ó I A nossa integral Para a seguinte integral I Para nós Vai ser uma integral Que vai aparecer o que aí? 2x dx É o dz Então vai aparecer integral De dz Aqui do lado Aqui Tá certo? E ali raiz quadrada de z Raiz quadrada De z Tá? Essa função é tabelada? É Porque ela está aqui disfarçada Porque isso aqui é Integral Isso aqui é z Na 1,5 Isso aqui, ó Isso aqui é z na 1,5 Então integral De z Na 1,5 De z Existe essa tabelada? Existe Então finalizando aqui, ó Nossa integral i Vai ser o que? Z na 3,5 Z na 3,5 Dividido por 3,5 Mais a constante de entregação Então Dividido por 3,5 Aqui, ó, né O 2 passa pra cima Então a nossa integral aqui é 2,3 De z De z na 3,5 Denominador é 2 Raiz quadrada De z Na terceira Mais a constante de integração Mas o que é z pra nós? Como nós tiramos z Dessa forma aqui, ó, né A nossa integral aqui I É igual a 2,3 Da raiz quadrada de 1 mais x Ao quadrado Elevado A terceira potência Mais a constante de integração Ok? Não esqueça de dar um like aí Nos nossos vídeos Se inscreva no nosso canal aí Nós vamos fazer mais vídeo-aulas Sobre cálculo de integrais Ok?